Me contou José Reimundo, pescador de profissão Escutei a sua história com muita demiração Desquei lá no poço fundo, pega peixe de montão Mas dentro da capoeira, na noite de sexta-feira Aparece sobração O caboclo me falou, vem tirar os olhos do chão Mas eu não acreditei, não caiu em sapiação Eu virei dizer pra ele, quero ver esse bichão Vou pescar no poço fundo, porque é arma do outro mundo Eu não acredito, não Quando fui na sexta-feira, na noite de escuridão Preparei as minhas varas, fui na cinta ao meu bacão Também levei um bom rio, só pra dar uma lição Pensei, veja que colosso, fiquei na beira do poço Esperando essa visão Quando era meia-noite, começou a dar o trubão Saio de dentro do mato, fazendo um barulhão Era o José Reimundo que vinha com uma tensão Era mesmo um bicho feio, mas quando ele viu meu rio Saiu no disparadão Eu então corri atrás Com o meu rio na mão Ele tem duas reiadas Que até hoje tem regão Hoje todo mundo pesca Pega peixe de purção Tudo perfeito, sossegado E o sai lugar assombrado Acabou a assombração